E aí, eu queria refletir com você hoje sobre os fariseus como pessoas que eram incrédulos, apesar de conhecedores da lei, incrédulos. E eu queria que você abrisse comigo primeiro, e aí a gente tem dois textos muito marcantes a respeito da incredulidade dos fariseus. A gente vai ler primeiro Mateus 16, os versos de 1 a 4, depois a gente vai para Mateus 12. Primeiro Mateus 16, versos de 1 a 4. Porque todo esse conhecimento que os fariseus tinham das escrituras, gerou um problema neles. Que problema foi esse? A incredulidade em Jesus. Eles olhavam para Jesus, olhavam para as escrituras e não conseguiam ver Jesus como aquele Messias prometido. E Jesus vai bater, e aí, assim, às vezes isso passa despercebido na repreensão de Jesus sobre os fariseus, mas essa é uma das principais acusações de Jesus a respeito dos fariseus. É a sua incredulidade. Mas, pastor, eles eram os judeus por o sangue, eles eram os judeus que eram os defensores da lei. Como que eles eram incrédulos? Vamos para o texto. Mateus, capítulo 16, versos de 1 a 4, diz assim. Um dia os fariseus e os saduceus vieram pôr Jesus à prova, pedindo-lhe que eles apresentassem alguma demonstração de quê? Demonstração de quê? Do seu poder. Guarda essa palavra aí, tá? Poder. Guardou essa palavra? Essa palavra vai aparecer algumas vezes essa noite, tá? Então, queriam que ele demonstrasse o seu poder, o poder dos céus. Eu estou lendo a nova Bíblia viva. Ele respondeu, vocês são espertos para ler os sinais dos céus. Quando o céu está vermelho, hoje à noite, vocês dizem que o tempo será bom amanhã. Quando o céu está vermelho de manhã, vocês dizem que o tempo será mau o dia todo. Vocês sabem como vai ser o tempo, mas não sabem ler os sinais evidentes dos tempos? Esta geração, má e sem... Má e sem fé. Guarda isso. Má e sem fé. Está pedido um sinal milagroso dos céus. Mas não lhe será dado mais nenhuma prova a não ser o sinal de Jonas. E então Jesus deixou a todos e retirou-os. Agora vai comigo para Mateus capítulo 12. Volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 12. A gente vai refletir um pouco mais detidamente no capítulo 12. Acontece algo parecido. A partir do verso 38. Os versos 38 e 39. Diz assim, um dia alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram, mestre, queremos ver o quê? Um milagre. O mestre eu preciso de um milagre. Começa aqui. E aí vieram a Jesus e pediram um milagre, que prove que o Senhor é realmente o Messias. Mas Jesus respondeu, só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova. E não receberá nenhuma, a não ser o sinal, de novo, de quem? Do profeta Jonas. E aí talvez você pergunte, poxa, mas Jesus é tão incompreensível, né? Os fariseus estão lá com o coração aberto, dizendo, Jesus, um sinalzinho, só para a gente crer. Por que Jesus não faz esse sinal? Ele fez tantos sinais, não fez? Ele fez tantas maravilhas. Por que ele não faz mais esse sinal? Você já parou para pensar sobre isso? Por que ele não atende a esse pedido? Alguém já refletiu e meditou sobre esses textos? Por que Jesus não responde o pedido dos fariseus por mais um sinal? E não só não responde, não só se nega por duas vezes. Jesus, como aquele que agia em nome de Deus, como enviado de Deus, como o Messias, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele não fazia os milagres, ele não fazia os sinais, ele não fazia as maravilhas que ele fazia por exibicionismo. O objetivo dele não era atrair pessoas para ver milagres. O objetivo era que os milagres fossem sinais. Sinais que apontassem para o quê? Que apontassem para o quê? Para a salvação que ele estava trazendo. O que era mais importante que ele estava trazendo? A salvação. Mais importante do que qualquer milagre que você imagina que pode receber de Jesus. Mais importante do que qualquer milagre que qualquer outra pessoa que conheça, que você conheça, pode receber de Jesus. A coisa mais importante que essa pessoa pode receber de Jesus é a salvação. Então, Cristo veio como resposta à maior necessidade humana, que era o quê? Salvação. Uma transformação que ninguém podia operar. E Jesus sabia disso. Mas não apenas isso. Os fariseus já tinham visto Jesus fazer outros sinais. E eu posso provar isso. Abre a tua Bíblia. Aí você está no capítulo 12 de Mateus. Volta um pouquinho para o versos 9 a 13. Versos 9 a 13 de Mateus. Mateus 12, de 9 a 13. Tá? 12, de 9 a 13. Jesus estava onde? Em uma sinagoga. Quem que ensinava na sinagoga? Os fariseus. Uma sinagoga que, por sinal, estava cheia de fariseus. E curou, no sábado, um homem que tinha a mão ressequida. Uma mão atrofiada. E o que acontece com os fariseus quando Jesus cura esse homem? Vai para o verso 14. Como os fariseus interpretam essa cura de Jesus? E o que que eles fazem em resposta a essa cura de Jesus? Verso 14. Eles começam a planejar a morte de Jesus. Então, primeira resposta de um fariseu para um sinal de Jesus. Vamos matar esse rapaz? Verso 24. Agora vai para o verso 24. Não apenas isso. Verso 24. Qual foi a outra resposta dos fariseus em relação a um sinal de Jesus? Ele expulsa demônios em nome de Beuzebú. Na verdade, esse rapaz é endemoniado. Que está expulsando os demônios em nome dos demônios. Do maioral dos demônios. Então, os fariseus já tinham tido a oportunidade de ver Jesus em ação. E aí eu quero que você volte comigo para o capítulo 9, versos de 1 a 8. Nesse trecho, tem aquela história daquele rapaz que está deitado na cama. Meus amigos vêm, trazem ele para Jesus. Colocam ele diante de Jesus. Jesus começa já metendo o pé na porta e dizendo, os teus pecados estão perdoados. E aí todo mundo fica, como é que esse cara perdoa pecados? E aí ele diz, vocês acham que é difícil dizer os teus pecados estão perdoados? Pois, o que é mais difícil dizer os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta e anda? E aí ele vira para o cara e diz, levanta, toma o teu leito e anda. E aí qual que é a resposta dos fariseus diante do que Jesus faz? Vai para o verso 18 a 25, leia aí. Nesse trecho acontece a cura da filha de quem? A cura da filha de um dos principais da sinagoga. Que por sinal era o quê? Fariseu. Ou talvez na sua versão vai estar a escriba. Então, Jesus perdoou pecados diante dos fariseus. Jesus levantou um cara que estava paralítico diante dos fariseus. Jesus curou um homem com a mão ressequida. Jesus fez uma menina que estava morta ressuscitar. Ele já tinha feito tudo isso diante dos fariseus. E no verso 24 do capítulo 9, você vê qual que é a resposta dos fariseus diante do que Jesus faz. Ele está fazendo isso em nome do príncipe dos demônios. Ou Beuzebub. Então, essa era a interpretação dos fariseus diante dos sinais de Jesus. E isso já era sabido por Jesus. Jesus já tinha feito sinais diante deles. Já tinha feito prodígios diante deles. Tanto que a gente viu que teve alguns fariseus que foram procurar Jesus. Alguns fariseus que se tornaram seguidores de Jesus. Então, por que Jesus não faz os sinais e os prodígios naquele momento em que os fariseus pedem? Porque Jesus sabia qual era a sua missão. E a missão dele não era se exibir. A missão dele não era conquistar fiéis e se dar bem em cima desses fiéis. E aí eu acredito que você, há algumas semanas, ou acho que mês passado, teve uma música que viralizou aí na internet chamada... Ninguém sabe qual é a música? Evangelho de Fariseus. Lembra? Viralizou aí. Todo mundo falando sobre essa música. E aí foi interessante ver muitos fariseus comentando essa música. Muita gente com o dedo queimado, vendo aquela música fazer uma crítica exatamente sobre isso, que era um problema entre os fariseus, que ainda é um problema hoje. Gente que usa a palavra de Deus e o poder de Deus, sinais e prodígios, para atrair pessoas para si. Esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era atrair pessoas para a salvação. É claro que ele era o objetivo, o objeto dessa salvação. Mas o objetivo era atrair as pessoas para os propósitos certos. Ele sabia que tinha pessoas que procuravam ele com os mais diversos propósitos. E propósitos errados. Muita gente procurava ele porque estava com fome, precisava comer. Aí ele multiplicava lá os pães e as pessoas comiam. Muita gente procurava ele por causa das suas necessidades físicas. Mas em tudo que ele fazia, ele apontava para aquilo que era o objetivo da sua vinda, que era a salvação. Jesus sabia quem ele era, filho de Deus. Ele tinha consciência que ainda tinha coisas para fazer. E também sabia que aquele não era o momento de entrar na briga com os fariseus. E mais, ele não precisava buscar a aceitação dos fariseus. Porque pensa comigo, se os fariseus são amados pelo povo, o que seria lógico, estrategicamente falando, humanamente falando? Espera aí, esses caras são amados pelo povo. Deixa eu entrar nesse partido dos conservadores, dos patriotas. Esse cara é amado pelo povo. Vou me aproximar deles, uso eles e aí depois, né, taco o pé neles. Como a gente vê acontecer em algumas vezes. Não, 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 Jesus não sabe. Essa não é a estratégia de Jesus. Jesus não trata com estratégias humanas. Ele sabia qual era o propósito da sua missão. Ele sabia que a missão dele era conduzir aqueles que criam, pela fé nele. E não ficar arrumando confusão com quem não cria nele. Ele não queria abrir uma televisão, nem reerguer o templo de Salomão. Ele não queria a aprovação dos fariseus. Ele não queria a chancela de quem quer que fosse para legitimar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. Os fariseus, eles já estavam dispostos a não crer. Diante de tantos sinais que eles tinham visto, diante de tanto que Jesus já tinha ensinado diante deles, eles já deveriam crer. Por isso Jesus os chama de geração má e adúltera, lá no verso 39 do capítulo 12 de Mateus, e de geração perversa no verso 45. E aí o pior, que lá no verso 45 ele vai dizer que eles não apenas não criam, não apenas não criam, mas desanimavam aqueles que criam. Jesus era o próprio Deus, Jesus era a água viva, Jesus era a autoridade divina, e mesmo eles tendo todo o conhecimento da escritura, mesmo ele tendo o conhecimento tal, a ponto de Jesus elogiar e dizer, sigam tudo o que eles falam, eles não foram capazes de reconhecer o Messias diante deles. E aí isso nos ensina uma coisa muito importante. não basta conhecer o que está escrito na Bíblia. A gente conhece um monte de gente que conhece o que está escrito na Bíblia, que sabe alguns versículos decorados mais do que você, talvez, mas que, assim como os fariseus, decidiram deliberadamente não crer em Cristo Jesus. E aí eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5, onde Paulo vai falar sobre isso. E ele reconhece essa realidade. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Porque às vezes a gente acha que o que vai fazer com que a pessoa aceite Jesus é a nossa capacidade argumentativa. O que a gente acha que o que vai fazer com que alguém encontre com Jesus é o quanto ele conhece sobre Jesus. E não é. Os fariseus conheciam demais sobre o Messias, eles conheciam detalhes da Escritura, eles buscavam aplicar isso na sua vida. Mas não é isso, não é isso que transforma a vida das pessoas. E aí Paulo reconhece isso. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5, onde ele diz assim, Queridos irmãos, mesmo quando eu estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria para lhe apresentar o mistério de Deus. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser o que? Jesus Cristo. E de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. E a mensagem e minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos, quanto as ouviram, que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada em quê? No poder de Deus. E não na sabedoria humana. Então, a obra de transformação que eu e você precisamos, a obra de transformação que o seu amigo, que os seus familiares, que os seus vizinhos precisam, ela é uma obra que depende do poder de Deus. E é interessante que a nossa Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Mundiais, eu utilizo, trouxe isso para o nosso tema da campanha de missões mundiais. No poder do Espírito, completaremos a missão. É no poder do Espírito. E esse poder do Espírito, que estava sobre Jesus, se manifestou de uma maneira muito clara para os fariseus. E eles não foram capazes de crer. Por quê? Porque eles duvidaram desse poder manifestado em Jesus. Jesus foi a manifestação do poder. E o Evangelho é manifestação do poder de Deus. O poder de Deus era um desafio para a mentalidade racional dos fariseus. Para a mentalidade escritural dos fariseus. O poder de Deus... Por quê? Porque o poder de Deus, ele mostra a minha fraqueza. Ele mostra a minha incapacidade. Ele mostra quem eu sou diante de Deus. O poder de Deus mostra a nossa incompetência e a nossa insuficiência. E isso é um discurso difícil de aceitar. Imagina. Eles eram os fariseus. Ninguém mais e ninguém menos que os fariseus. Eles desprezavam as outras nações por se acharem maior do que as outras nações. E dentro da nação de Israel, eles eram os fariseus. Os separados por Deus. Então, eles se sentiam superiores. E a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de poder transformador, ela é uma mensagem que chega para nós e diz quem nós somos. Fracos, falhos, falhos, incompetentes e insuficientes diante do poder de Deus. É o poder de Deus que faz a obra em nós. É o poder de Deus que transforma a miséria que nós somos. É o poder de Deus que transforma um miserável pecador como um aceitável diante de Deus. E não as práticas da lei. E não o quanto você conhece da Escritura. É o poder de Deus que faz isso. E só o poder de Deus pode fazer isso. Nenhuma outra coisa pode fazer. Os fariseus pedem a manifestação de poder e de autoridade de Jesus. Jesus, a manifestação de poder que vocês precisam é crer. A manifestação de poder que vocês precisam é se humilhar. Essa é a manifestação de poder que vocês precisam. Meu poder é a transformação de vida. Não é o que vocês estão querendo. Não é o que vocês estão procurando. Não é o que vocês estão pedindo. Não é essa manifestação especial e miraculosa para vocês ficarem observando e dizerem Meu Deus, como é que faz isso? Como é que a gente cura? Deixa eu aprender aqui. Cinco passos para poder de curar. Não. E tem gente vendendo um monte de livros, né? Uma vez eu vi um treinamento de expulsão de demônio. Já viu? Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Eu fiquei pensando como é que ia ser esse negócio. Eles vão convidar o demônio para entrar na pessoa e fazer o curso prático? Imagina só. Não era isso que Jesus queria fazer. A manifestação de poder que ele queria e que os fariseus precisavam era a manifestação de transformação e colocavam eles no lugar dele. Sempre a autoridade é mencionada e ela é mencionada em Jesus, na ação evangelizadora de Jesus, na ação de transformação de vida por meio de Jesus. Nós vimos, no primeiro episódio, Jesus dizendo que os fariseus percorriam terras e mares para fazer discípulos. Mas é interessante que lá naquele texto de Mateus 23, quando ele fala sobre isso, ele diz, vocês percorrem terra e mar para fazer discípulos piores do que vocês. E aí é interessante porque o objetivo dos fariseus, qual era o problema? O objetivo dos fariseus ao pregar, ao anunciar o conhecimento da escritura, não era a transformação da vida daquelas pessoas. O objetivo dos fariseus era fazer seguidores para eles. O objetivo dos fariseus era que o nome deles fosse estabelecido como o grande rabino. E não apenas isso. É interessante que Jesus faz um joguinho aí com a ideia de discípulo, porque qual que é o propósito do discipulador? Qual é o propósito daquele que ensina? Alguém aqui é professor? Alguém aqui é professor? Não, né? Tem um professor de inglês ali que eu sei. Qual que é o propósito do mestre, daquele que ensina? Qual que é o grande propósito? É tornar o seu discípulo melhor que ele. E aí Jesus faz um jogo com os fariseus e diz, ó, vocês estão fazendo discípulos e fazendo com que essas pessoas sejam piores do que vocês. Porque vocês não estão fazendo discípulos pensando na transformação desses discípulos. Vocês estão fazendo esses discípulos pensando que eles enalteçam o nome de vocês. E aí eles acabam se tornando piores do que vocês pensam. Eles acabam por não conhecer a Deus e por não ser transformado pelo poder de Deus. E não ser transformado pelo poder de Deus. E Jesus manifestou o seu poder e a sua autoridade. Talvez seja fácil para você entender e aceitar isso. Claro que aceita, né? Jesus transformou a água em vinho. Jesus andou sobre as águas. É notório isso. Mas ele conferiu esse poder e essa autoridade aos seus discípulos. Quando a gente vai lá em Lucas 10, tem um episódio que é a missão dos 70. E eu quero que você vá comigo para o texto de Lucas 10. Jesus envia os discípulos para pregar e enquanto eles vão pregar, eles vão e fazem várias manifestações do poder de Deus. Lucas 10, a partir do verso 1 diz. Depois disto, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou na frente, dois a dois, às cidades e aldeias que ele pretendia visitar mais tarde. Estas foram suas instruções a eles. Roguem ao Senhor da colheita que enviem mais trabalhadores para ajudarem vocês, porque a safra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora vão e lembrem-se de que estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem saco de viagem, nem mesmo um par de sandálias extras. E não percam tempo saudando pessoas pelo caminho. Sempre que entrarem em casa, digam primeiro paz nesta casa. Havendo ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará a vocês. Quando entrarem em uma aldeia, fiquem em uma casa só, comendo e bebendo o que os moradores oferecerem. Podem aceitar a hospedagem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Se uma cidade os acolher, comam qualquer alimento que puserem diante de vocês. Curem, ordem, curem os enfermos dali e digam-lhes, o reino de Deus está agora muito perto de vocês. Porém, se não forem recebidos numa cidade, saiam às ruas e digam, nós estamos limpando os nossos pés, o pó desta cidade, como um anúncio público contra vocês. Nunca se esqueçam de que o reino de Deus está próximo. Eu digo a vocês, até Sodoma estará em melhor situação no dia do juízo do que aquela cidade. Que sofrimentos estão reservados às cidades de Corazim e Bethsaida? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidon, que eram cidades gentis, Há muito tempo, teriam se arrependido, vestido-se de pano de saco e jogado cinza na cabeça como sinal de sua tristeza. Sim, Tiro e Sidon receberão menos castigo no dia do juízo do que estas cidades. E você, Cafarnão, que direi a seu respeito? Será exaltado até o céu? Não. Será levado às profundezas do inferno. Então ele disse aos discípulos, aqueles que derem ouvidos a vocês estarão dando ouvidos a mim. Olha aí, olha a autoridade de Jesus que é colocada sobre os discípulos. Aqueles que derem ouvidos a vocês estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam estão rejeitando aquele que me enviou. Agora, o retorno. Quando os setenta discípulos voltaram, contaram-lhe alegres, Senhor, até os demônios nos obedecem. Em seu nome, hein? Os discípulos se sentindo os próprios fariseus aí, né? O verso 18 diz, Sim, disse-lhes ele, Eu vi Satanás caindo do céu como um clarão de um relâmpago. Eu lhes dei o quê? Autoridade. Em algumas versões vai estar poder. Lembra que essa palavra vai voltar sempre para o que a gente está conversando hoje. Eu lhes dei poder sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o maior motivo de alegria não é, não é que os demônios obedeçam a vocês, mas que os seus nomes estão registrados onde? No céu ou no livro da vida. Então, o que há de mais precioso? A manifestação do poder de Deus, ela operou curas e milagres por meio dos discípulos, sim, por meio dos apóstolos, sim. A transferência desse poder do Senhor para os discípulos, em que momento? No momento do cumprimento da missão. É no momento do cumprimento da missão. E aí é interessante notar que esse poder que é transferido aos discípulos aqui na missão dos 70, onde eles voltam cheios de alegria, esse registro que está na Escritura, a palavra que aparece para autoridade, para poder aí, é a mesma palavra que se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, num texto que a gente conhece muito, onde Jesus, no verso 18, ele diz e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, vão, vão e façam discípulos. Então, a autoridade de Jesus, o poder de Deus, e aí o poder que eu estou falando, tá? O poder que eu estou falando aqui não é um poder apenas para pregar o Evangelho e as pessoas se converterem. É um poder que faz isso, e principalmente isso, mas que extrapola isso. E a gente viu isso na missão dos 70. Isso foi dado aos apóstolos e foi conferido à igreja na missão que é dada à igreja, na grande comissão. Então, o poder de Deus que é dado aos apóstolos é conferido à igreja, e a igreja caminha em continuidade à ação de Deus. Aí talvez você diga, não, pastor, peraí. Até os apóstolos eu aceito. Mas depois dos apóstolos, pastor, você ainda está em dúvida que é para você esse poder? Abre comigo em João capítulo 14, versos de 11 a 19. Diz assim, basta vocês crerem em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam nisto. Ao menos, pelo menos por causa das minhas obras. E aí quando ele está falando de obras aqui, a ideia de obras é sinais e prodígios que ele operou. Digo a verdade a vocês. Aquele que crer em mim fará o quê? A obra de salvação. É assim que está escrito? O que é que diz aí? Fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores que estas. Ainda maiores, porque eu vou para a presença do Pai. Vocês podem pedir a ele qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro Consolador que nunca deixará a vocês. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem porque ele mora agora. Mora com todos agora e estará em vocês. Não, eu não abandonarei vocês, nem os deixarei como ófãos. Eu voltarei para vocês. Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque eu vivo, vocês também viverão. Então, a igreja está em continuidade com a obra de Deus e o poder e a manifestação de poder vista em Cristo Jesus é dito pelo próprio Cristo Jesus. Vocês vão fazer... Ó, seguinte. Cura e milagre não. Só pregar o Evangelho. Ele diz, estas obras que eu faço e há ainda maiores. Pastor, está complicado. Vai para Martes, capítulo 16, versos de 14 a 19. E penso que esse seria um texto bem legal para Jesus fechar nos apóstolos se essa autoridade tivesse sido conferida só aos apóstolos. Mas olha o que Jesus fala. Ainda mais tarde, Jesus apareceu aos onze, quando estavam comendo juntos. Ele os censurou por causa da sua incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o haviam visto e ressuscitado. Então, ele disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E aí ele diz, ele podia ter dito, e os apóstolos utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios e falar novas línguas. Mas não é isso que ele diz. O que ele diz aí? E aqueles que crerem, e aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade. E aí a ideia de autoridade, a palavra para autoridade aqui é a mesma palavra de autoridade lá de Mateus 28. É a mesma palavra de autoridade de Jesus lá em Lucas capítulo 10. É a mesma autoridade. Então, ele diz, aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios, falarão novas línguas, poderão pegar em serpentes com toda segurança e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre o doente, ficarão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus. Então, a igreja foi revestida do poder de Deus. Foi revestida da autoridade de Deus. E essa autoridade de Deus, só que aí é interessante, que aí a gente vê muita gente deturpando essa autoridade, distorcendo essa autoridade. Porque se você verificar em todos, todos os textos que a gente leu, sem exceção, essa autoridade de Jesus é dada para a igreja, em que momento? Em que momento? Em que momento a autoridade de Jesus é dada para a igreja? Jesus está falando em todos esses textos de um momento específico. Que momento é esse? Pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. A autoridade, a igreja é empoderada da autoridade de Deus no anúncio do Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, João capítulo 14, Lucas capítulo 10, quando os 70 são enviados. Em todos os momentos, a autoridade de Deus é manifestada como genuína em Cristo Jesus, em continuidade com a obra de Cristo Jesus, no momento em que a igreja faz o quê? Se propõe a anunciar o Evangelho. Se propõe a cumprir a sua missão. Então, o poder e a autoridade de Jesus não é para... Ah, meu filho adoeceu. Papai Deus, eu estou aqui com preguiça de ele comprar remédio. Espera aí, deixa eu botar aqui a mão na cabeça do menino e ora para ele ficar curado. Não! A autoridade de Jesus não é para alimentar a nossa preguiça. A autoridade de Jesus não é para nos acomodar. A autoridade de Jesus não é para nos exibir. A autoridade de Jesus não é para ganhar seguidores no Instagram ou no Facebook. A autoridade de Jesus é para cumprir a missão de evangelização. Você quer provar o poder de Deus? Você quer provar a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus? Vá para a missão. Cumpra a sua missão como igreja de Cristo Jesus. É lá que o poder de Deus é manifestado por meio da sua igreja. E aí qual o problema que a gente vive em continuidade não a Jesus mas principalmente em relação aos fariseus? A incredulidade. A gente vive a geração da incredulidade. A gente desconfia de tudo. A nossa mente formatada com o racional lógico-científico tende a desconfiar de tudo que se chama fé. Tudo que fala sobre fé. E aí como bons fariseus que somos quando a gente vê qualquer manifestação sobrenatural a gente já né sim será que é de Deus mesmo? Ao invés de em continuidade com Cristo Jesus buscarmos a manifestação da autoridade de Deus para apontar para Cristo Jesus nós muitas vezes nos colocamos na posição de fariseu como incrédulos diante da manifestação sobrenatural de Deus. Essa é uma marca do nosso tempo. pessoas que andam sem fé distantes de Deus incrédulas na salvação em Cristo Jesus incrédulas na manifestação especial de Deus por meio da sua igreja e ainda criticam né os crentes chamando os crentes de fariseus. E aí foi um negócio muito interessante que quando saiu essa música Evangelho de Fariseus o que tinha de ateu usando essa música para fazer crítica aos crentes o que tinha de gente que estava longe da igreja há muito tempo usando essa música para fazer crítica à igreja e eu fiquei pensando eles não sabem quem são os fariseus eles são incrédulos igual a você e aí exatamente por isso que a gente colocou aquela foto do fariseu porque normalmente quando a gente olha para o fariseu ou pensa no fariseu a gente sempre pensa no outro né nunca sou eu o fariseu o fariseu é sempre o outro o hipócrita é sempre o outro e normalmente nós não pensamos no fariseu a respeito da ótica da incredulidade como a hipocrisia é tão reforçada por um monte de gente principalmente pelos pregadores de internet a gente acaba por desconsiderar esse problema pernicioso nos fariseus e que às vezes quer tomar de conta dos nossos corações dentro das igrejas que fora da igreja eu nem vou falar já tomou de conta do mundo o mundo está andando sem fé a maioria das pessoas está andando sem norte espiritual fazendo o que dá na própria cabeça por achar que qualquer relação com a fé é perda de tempo é tentar vasculhar o incognoscível aquilo que a minha mente não é capaz de abranger então eu nem vou tentar não, não, não não o desafio de Jesus é antes de tudo creia e esse era o principal desafio dele para os fariseus creia então se um amigo teu que não é cristão que não anda com o Senhor que não está nem aí para as coisas espirituais começar a falar com você sobre fariseus e diz peraí o primeiro convite é creia você crê e esse precisa ser um lembrete para a gente também que manifestação de Deus nós um dia cremos que ele podia fazer e que o passar dos anos foi tirando do nosso coração o ardor dessa fé que obras você um dia até creu que Deus podia fazer por meio da sua vida e hoje você não, isso aí não isso aí é demais isso é manifestação demais de Deus você não vai fazer isso por meio da minha vida não Deus não vai fazer isso nesse tempo não Deus não vai fazer isso nesse momento não você ainda crê você ainda crê que Deus tem esse poder e aí eu achei interessante o comentário de William Berkeley a respeito desse texto que para muitos dos fariseus Deus era o Deus que era mas a gente crê num Deus que era que é e que ainda há de ser que ainda há de vir então esse Deus que nós cremos esse Deus da escritura esse Deus que se manifestou sobrenaturalmente lá em Elias em Eliseu em Isaías em Jeremias em Jesus nos 70 nos apóstolos durante a escritura é o mesmo Deus ainda hoje e ele é por meio de nós a sua igreja é exatamente por isso que nós somos chamados o que? corpo de quem? de fariseus é assim? só nas músicas aí a gente é chamado corpo de Cristo na escritura porque a gente é a própria manifestação de Cristo Cristo hoje Deus é um Deus que ainda é e nós precisamos crer nisso eu não sei se você já passou por alguma experiência assim mas o que nós temos visto nesse tempo são crentes que não creem mais nesse Deus que acham que esse Deus ficou lá passado e nesse ponto o cessacionismo faz um disserviço seríssimo um disserviço seríssimo em pregar e ensinar cristãos que não creem mais nessa manifestação de Deus em um Deus que não cura mais em um Deus que não faz obras sobrenaturais mais que esse negócio de demônio é tudo problema psicológico não 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 a espiritualidade ainda é uma realidade ainda existem pessoas que são escravizadas pelos demônios sim precisam de pessoas como eu e como você que manifestem o poder de Deus para a libertação de vidas existe sim a manifestação demoníaca existem sim vidas que são aprisionadas e sim Deus quer nos usar Deus quer nos usar para a salvação dessas vidas Deus quer ser manifestação especial de poder para a libertação dessas vidas sim Deus ainda quer usar você para impor suas mãos sobre alguém e orar por alguém e a doença dessa pessoa ir embora enquanto você anuncia o evangelho de Cristo Jesus para que essa pessoa conheça o poder de Deus a manifestação do poder de Deus ainda é uma realidade que precisa ser crida pela igreja dele hoje a gente precisa entender que esse Deus ainda age por meio de nós hoje a gente tem vivido em um mundo de incrédulos cristãos e o que a gente está vendo acontecer na Europa é um movimento desse tipo a Europa foi o berço da reforma o evangelho se espalhou pelo mundo a partir da Europa mas a Europa foi tomada pelo racionalismo que tirou do coração dos europeus o amor pela palavra e a chama da fé no poder no poder de um Deus que é vivo e a gente está vendo a Europa esfriando em relação ao amor ao Senhor e esse é o movimento deixa eu falar para vocês que tende a vir para cá nós hoje somos o país mais evangelizador do mundo mas tem um monte de gente tendo os corações e as mentes decepcionados por um evangelho que de verdade é de fariseus de pessoas que querem se exibir e que querem seguidores para eles nós temos de verdade um evangelho sendo pregado por fariseus que são verdadeiros incrédulos e não creem mais no poder de Deus e tanto a decepção dessas pessoas que estão ouvindo o evangelho por esses fariseus que fazem sinais para buscar autopromoção quanto aqueles que tem ouvido esse evangelho de um Deus que não age mais de maneira sobrenatural de maneira poderosa no cumprimento da missão ele tende a esfriar os corações do povo e essa tendência europeia é uma tendência que vem para cá também quando a palavra de Deus fala sobre apostasia lá no livro de apocalipse e diz achará Deus ainda fé na terra ele está falando sobre esse movimento global que está acontecendo esse movimento de incredulidade que foi vivenciado pelos fariseus mas que muitos muitos cristãos estão vivenciando eles hoje dentro das igrejas e eu espero que você não seja um deles e eu espero que se você estiver sendo um deles que hoje essa palavra fale ao teu coração para aquecer o teu coração para que você entenda que foi revestido no poder do Espírito Santo de Deus para em continuidade com a ação de Deus promover as mesmas obras que Cristo Jesus e ainda maiores por meio da pregação do evangelho na sua igreja aqui nesse mundo tão carente de fé nesse mundo tão carente de Deus em um Deus que é vivo que é genuíno e que age você ainda crê nesse Deus? você ainda crê nesse Deus a ponto de orar pela transformação das pessoas que estão perto de você? você crê nesse Deus a ponto de ainda anunciar o evangelho de Deus para as pessoas que estão próximas a você? você crê em Cristo Jesus e no poder transformador desse Deus e no poder sobrenatural desse Deus a ponto de orar por enfermos a ponto de orar por pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo você ainda tem fé ou já está meio fariseu? você tem tido a coragem para em nome de Jesus anunciar o evangelho de Cristo Jesus e ver o poder de Deus na manifestação da sua vida como testemunho aqueles que não creem talvez você conheça alguém que passou por uma experiência assim alguém que no anunciar do evangelho viveu esse poder e talvez você até olhe para essa pessoa e diga rapaz eu quero isso para mim mas eu não sei o que eu faço esse poder foi concedido para a igreja em um momento no cumprimento da nossa missão abaixo da sua cabeça conversa com o Senhor como está o teu coração você ainda crê realmente em Deus? Deus ainda é uma realidade para você e ainda é uma realidade poderosa e não apenas poderosa mas todo poderosa quem Deus é para você ou ele é só mais um cara que você conversa nas manhãs e acha que de vez em quando ele dá um estoque para você e para você para melhorar o seu dia como está sua fé em Cristo Jesus? Você tem andado como um discípulo que crê no poder de Deus que foi conferido a você ou você tem andado como um fariseu? Deus obrigado pela tua palavra obrigado porque o Senhor nos chamou e nos salvou pelo teu poder porque essa é uma obra tão poderosa pai tão poderosa de transformar um miserável pecador como eu em justo diante de Deus em santo e aceitável diante de Deus é obra do Senhor e essa obra maravilhosa pai que um dia nos alcançou foi nos dada como missão pai para alcançar ainda a vida de outros o pai aumenta a nossa fé como a nossa fé é pequena como nós somos falhos em cumprir essa missão como nós somos falhos em crer no teu poder a nos usar para o cumprimento dessa missão tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós pai aquece o nosso coração que o teu poder Senhor Deus nos transforme dia a dia transforme o nosso olhar dia a dia para que nós consigamos ver um Deus que age de forma extraordinária por meio do seu povo que a tua palavra Senhor Deus alcance outras vidas através de nós que nós entendamos a responsabilidade de ser continuidade da tua obra aqui ó Senhor Deus com o teu poder pai dá fé para os nossos amigos para os nossos familiares para os nossos irmãos que ainda não te conheceram que ainda não te reconheceram como o único e suficiente salvador das suas vidas vai transformar a vida deles Senhor Deus vai transformar o olhar deles que o teu poder que o poder do teu espírito os alcance pai e que o Senhor plante no coração deles a semente da fé que eles venham a crente e que o Senhor nos dê ousadia a autoridade do alto Senhor Deus para falar do teu amor para viver o teu amor e que essa autoridade Senhor Deus seja manifestada diariamente por onde a gente for tem misericórdia de nós e Deus muito obrigado muito obrigado pela fé em ti e muito obrigado pela manifestação do Senhor em nós é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém 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 Amém